Quem começa? Eu sou eu. Eu sou eu. O que é que é esse 3? É o diretor de imagem. Diretor de imagem. Está tudo bem, está tudo bem. O que é esse no terceiro? Hoje é o Lili Batalha, o Lili Batalha, obrigado. Olha, mete aí o Felipe. Deixa eu começar contigo agora. Ei, 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 oh, oh. É a homofobia. É a homofobia. É a homofobia. Volta. Então eu estava na rua e este gajo virou-se para o outro. Ei, olhe-me só para este bichinho. E eu fui lá proteger o rapaz porque eu trabalhei com homossexual na cozinha. Na cozinha, mas levaste com o pão da massa. A homofobia, mano, é um tema que não passa. Aqui não fico a esquecer nem no pó porque eu sou cozinheiro e a ti eu faço pão. O que é que o pão e pão tem a ver com homossexuais? Então se calhar deves a trocar os movimentos sexuais. Tu mastiga no que tu queres. Não mastigues pão. Mastiga em mulheres. Mastigo em mulheres e olha que isso eu mastigo. Mas até pode ser qualquer coisa que tenha um buraco no sítio. Porque aqui há homofobia. E se eu fosse homofóbico nem te fodia. Porquê? Porquê? És assim tão mau? Porque eu estou aqui prestes a levantar o pau. Para tirar o pujão. Para dizer-te o quanto é bom. Porque sim, eu sou gay ou bim e tenho o dom. Tens o dom, mas não faz mal, irmão. Porque se tu fosses gay, também eras um bom bom. És bom partido, porque até tens o segundo sítio. Mas desculpa lá, Vicente. Todavia isso é o braço partível. Braço partido o quê? Porque a mim ninguém me errava. Eu gosto de meninos, mas gosto deles sem barba. E aí para ti, mano, disse logo, eu não quero. Tu és aquele gajo que eu só quero piso e só desespero. Mas eu não desespero. Tu não estás fodido porque tu és rico. Pegas-te daquela dica de preservativo e bates uma fulheta a rico. Não sei se fez sentido, mas mesmo assim agora volta ao tempo. Se isto vai 4x4 eu já me fodi nascer. Ei, sou eu? Ei, foi. E olha que eu mato, aqui o puto não morre. Dizes que eu sou rico, mas eu sempre fui pobre. Lutei para ter aquilo que eu tenho. E tenho um irmão que é gay em casa. Aquilo que eu vendo, eu também divido com ele. Porque aquilo que tu ouve, tenho por ele. Está-se bem, beijá. Fugiste ao tema, isso para aqui não importa. E mesmo assim agora dá... Mano, fica à nora. Caga nisso, o tema acaba. Mesmo assim agora um gajo faz abracadabra. Grande tema, o limbo. Obrigado. Grande tema, o limbo. Obrigado. Finalmente outra coisa para dizer. E assim todos conseguimos ter a consciência do desconhecimento que temos sobre os temas. Exato. Não é? Não é lindo? Fodido. Fodido. Fodido ele agora. Então vamos lá. Então vamos lá. Seja bem-vindo. Ganhaste mano o primeiro round. Mas hoje estás pedido que faz é para o underground. Abre a alça para o pais para debaixo do chão. E agora diz-me lá como é que vais ganhar irmão. Vou ganhar fácil. É só dá-te um estalo. Porque aquilo que mando para o pomão e aquilo que eu inalo. É só rap. É pura dica. Aquilo que eu escrevo mano. Tu não bebes aquilo que eu em casa vivo. O que tu bebes mano. Isso eu sei. É leite. O HT daqueles vai da light. Então está tudo bem. Já que tu não percebeste. Levas a um very light. E vai-te mas é que consigo. Eu sabe a sigla. E olhem para quem vê mano. Não sei nada disso. Eu só prefiro THC. Olha que eu só fumo roca. E eu tenho ganda moca. Quando estou lá em casa. Ache a bala. Chupa na. Não sei nada disso. Não digas nada disso mano. Olha que isso fica-te mal. Ser um cabelheiro. Porque isso já é normal. Tu não és igual. Tu estás aqui armado em main do gang. Main do gang não. Sou cabelheiro agora. Porque eu pego na mão dela. E me levo a jantar fora. Como deve ser e devo ser cabelheiro. Porque eu sou um puro amante em 4 anos verdadeiro. 4 anos verdadeiro fala. Agora olha para aqui que eu hoje vou-te abrir a mala. Tu estás fodido. Claro que tu não rimas. Tu queres dar tanta chapada. Mas a chapada não atinge. Não atinge o quê? Só atinge o céu. Porque quando eu ando num beat. Acredito que tudo é meu. Eu trabalho na mel. E a grita que é assim. Porque eu danço tudo. E ela para mim dança assim. Que é o Creu. Daça ao Creu. Mas olha bem para aqui. Daça é o puta que te pareu. Porque tu desapareces. E ela aparece. Porque se ela para ti é deusa. Tu para ela és o deus. Eu sou o deus sim. Não comparas com merda. Tu para mim és pó e o autobê. Sou grande à pedra. No mundo hip-hop. No mundo rap. Mundo forte. Olha que eu sou aquele gajo. Que manda-te para o foco. Eu voltei. Eu voltei. Pois é ganha. E eu volto no Moves. 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 É. E eu ia estar terceiro. Alguém mais? Moves. E ganha. E ganha. Estão vendo? Não é só skill e flow. Temáticas também. Ah, nas costas de alguém aqui. Quem é que nas costas? Eu vou dizer em cá. Não demora. Tu facas deu bright essa festa? Tugo lápal. Eu quero cá meu. Tu cheguiu em Guantá沒有. Estou sé何 tu shopping. É seguro. O seu negócio. Estou segredindo. Estou segredindo.